Foi inaugurado hoje em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o Parque Eólico de Geribatu. Com capacidade para atender ao consumo de cerca de um milhão e meio de habitantes, é o maior do estado. E o Brasil deve gerar mais 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015. Número suficiente para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano. Bem-vindo a Santa Vitória do Palmar. A cidade fica no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, bem próximo à fronteira com o Uruguai. O município tem 30 mil habitantes e abriga o Parque Eólico de Geribatu, o maior do estado. Este parque faz parte do complexo Campos Neutrais, que ainda não está totalmente pronto, mas que quando estiver, será o maior da América Latina. Quem visita a região rapidamente percebe por que o lugar foi escolhido para abrigar o Parque Eólico. Venta muito aqui o tempo todo. Isso faz essas hélices gerarem 30% a mais de energia para o estado, o suficiente para abastecer 1 milhão e meio de pessoas. E para escoar toda essa energia foram construídos 470 quilômetros de linhas de transmissão. Toda obra custou mais de 2 bilhões de reais e faz parte do programa de aceleração do crescimento, o Parque 2. Parte desse investimento vai trazer retorno direto para a cidade. A expectativa é que em dois anos a arrecadação de ICMS na região aumente em 30%, o que significa 5 milhões de reais a mais por ano para os cofres da pequena cidade. Nós já estamos tendo um aumento na receita da prefeitura porque as pessoas do nosso município com aumento de renda, elas pagam mais os seus impostos, as suas taxas. Os moradores da região estão de olho na geração de empregos. Isso porque, além do Parque de Geribatu, outros dois também estão sendo construídos para integrarem o Complexo Eólico Campos Neutrais. São mais oportunidades para a população. Tem bastante gente procurando trabalho lá, tem bastante gente empregada aqui da cidade, vários conhecidos, várias pessoas que estão trabalhando com esse lado aí. Traz bastante emprego para a gente, né? Está vendo a maioria não tinha emprego, agora está todo mundo trabalhando. E para a cidade gerou bastante movimento também. O crescimento percentual da matriz da Eletrobras Eólica, ela tem sido muito maior do que a hidrelétrica. A hidrelétrica, vamos dizer aí que está crescendo 10%, 6%, 7%, 8%, 8% a 10% ao ano. A outra quase que dobra em cada ano. Então tem sido um incremento bem maior, mas é claro como uma base menor. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Geribatu, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos o país diversificou a matriz energética. E disse também que só esse ano o Brasil tem garantido mais 6 mil megawatts de energia. O suficiente para atender toda a região norte do país durante um ano. Nós aumentamos as linhas de transmissão, aumentamos as termoelétricas e aumentamos as eólicas. Porque a termoelétrica, ela não precisa de água para funcionar. Choveu ou não choveu, ela funciona. A eólica precisa de vento, não precisa de água. Então você diversifica e garante a segurança do país. Agora, é importante sinalizar uma coisa. Este ano de 2015, nós vamos entregar mais 6 mil e 400 megawatts de energia e mais 7 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa que nós estamos sempre, porque este setor é assim, é que nem andar de bicicleta, se parar de investir, você cai. A presidenta também comentou sobre o aumento do preço de energia no Brasil. Eu quero explicar para vocês que os aumentos nos preços da energia são passageiros. Eles estão em função do fato que o país enfrenta a maior falta de água dos últimos 100 anos. Isso não significa que nós vamos ter qualquer problema sério ou mais sério na área de energia elétrica. Não iremos ter, porque temos todo um sistema de segurança. Agora, isso também não significa que nós vamos sair por aí julgando energia pela janela e não consumindo de forma racional.